Amores, antes de começar o vídeo eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês Caso ainda não sejam inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação E não esqueçam de deixar o seu like Agora vambora pro vídeo, valeu! Música Padrinho, o que aconteceu? Nossa, corri do carro até aqui e já estou cansada Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai meu Deus, estou com sede O que houve, padrinho? Eu preciso que você tenha muita calma nesse momento Tá, eu estou calma, mas me explica, o que está acontecendo? O que a gente está no tribunal? Então, seu pai está sendo acusado por vários crimes Quê? Não, relaxa, fica calma, não fica nervosa não, não fica nervosa Minhas pernas estão ficando tudo bamba, vai, pode falar Meu Deus, está sendo acusado por uma cidade de quadrilha, lavagem de dinheiro Tráfico, jogos legais e muitas coisas Mas isso vai respingar em mim alguma coisa? Eu não sei, não sei Pode respingar em mim, né? Eu estou aqui com uma advogada dele aqui representando ele Sim O estado tem em grande prova contra ele Vai ser bem difícil de salvar ele Ai meu Deus, mas por que o senhor não me avisou antes? Eu tinha havido antes, eu estava em casa comemorando de biquíni com meus amigos Porque não adianta, não adianta, não ia ajudar muito Ai, é verdade Mas vamos lá, eu pedi um tempo lá para o juiz e ele me deu uns 5 minutinhos Acho que já deu o tempo Vamos Tá, mas A gente precisa entrar Mas começou essa investigação agora? Tipo, foi do nada? Não, já faz tempo que essa investigação está rodando aí E juntaram as provas agora e agora estão acusando ele Prenderam ele na igreja lá Ah, meu Deus do céu, devia ter um monte de gente na igreja, né? Tinha, tinha, tinha Senhor da glória, vamos lá então, tadinho, meu pai Poxa, ele deve estar super mal, justo agora que ele se arrependeu Não, mas infelizmente ele tem que pagar pelas coisas que ele fez, né? Se ele fez coisa errada, ele tem que pagar, não adianta É, bom dia, boa tarde, boa noite Nossa, acho que lugar diferente Mas é só entrar, não tem problema nenhum Ah, pode entrar, pode entrar, não, já estou esperando nós já Já está aguardando nós Ah, tá, mas o juiz é bravo, sei lá? Ah, é, é Deve ser, né? O filho do réu acaba de chegar É, sim, é, posso falar, padrinho? É, é, sim, senhor, eu cheguei Tomem seus lugares e acompanhem o final do julgamento Você pode sentar nas cadeiras de trás aqui que eu vou lá pra frente Tá bom Pai, o senhor tá bem? Tô bem, meu filho Eu te amo, pai Também te amo, meu filho Ai, deixa eu sentar aqui, meu Deus Devido a todas as provas a mim apresentadas Provas, ao meu ver Irrefutáveis Não deixe ele ser preso De que o suspeito é pra mim E pra todo o resto desse tribunal Culpado Ai, meu Deus Pra mim não De todos os seus crimes Não, moço Cometidos contra essa sociedade Silêncio no tribunal Ai, desculpa Ai, meu Deus Silêncio Se não, eu vou ter que pedir pra segurar a menina pra cá Silêncio, você também Tudo bem, senhor, excelentíssimo Ai, meu Deus Declaro que o acusado Agora réu Será sentenciado A prisão perpétua Quê? Não, não é possível O senhor vai prender e deixar ele na prisão perpétua Ele não fez Ele só lavou dinheiro É minha filha Certa aí, minha filha Tá tudo bem Tá tudo bem Policiais Podem levá-lo Não, não Deixa eu me despedir dele, moço Por favor Só um minutinho, vossa excelência Por favor Deixa eu me despedir do meu pai Eu acabei de passar de um trauma Eu não tava nem andando Cinco minutos, vossa excelência Cinco minutos Por favor, moço Pode? Pode ir na frente? Dois minutos concedidos Tá Como é que eu vou passar aqui? Isso é culpa sua Isso é tudo culpa de vocês Vocês que acusaram meu pai Eu acusaram meu pai Eu acusaram de vocês Ai pai, você tá bem Não acredito, pai Eu tô bem Tá tudo bem Calma, é que eles te botaram de prisão perpétua, pai Pelo amor de Deus E agora? Eu fui acusado de várias coisas Eles conseguiram juntar um monte de provas Mas não tem como pagar fiança nem nada? É, não É infiançada Ai meu Deus do céu Eu fui acusado de muitos crimes Até alguns aí que eu não tenho como, né? Prova Não, eu entendo Mas e agora, pai? Como é que eu vou viver sem você? Você vai ficar preso? Eu vou lá sempre te visitar Eu não vou deixar você sozinho Ah, minha filha Pode ficar tranquila Segue a sua vida Não, não Eu não vou deixar você sozinho de jeito nenhum Você é meu pai Eu vou pagar pelos meus crimes E... Tá certo? O... Tá todo mundo aqui certo Eu que tu sou errado Não, eu te entendo, pai Eu sei que você tem que pagar Mas, poxa Prisão perpétua Se ele colocasse pelo menos uns Sei lá, 20 anos Eu acho a sua vida, rapaz Dá pra você sair, sabe? Dá pra você ver seus netos Que um dia eu vou ter É o meu destino Eu escolhi isso Pelo menos você tá bem Eles não vão te investigar nem nada não Até porque você não tem nada a dever Ah, pai Mas eu não quero ficar longe de você, padrinho Não tem nada pra fazer, sério Não tem, não tem O juiz já bateu o mortário Não tem o que fazer Nossa, que porcaria, mano Minha filha, eu te amo Eu também amo você, pai Eu te amo muito Desculpa por qualquer coisa Poxa vida, mano Eu que peço desculpa Por ser uma decepção Por sua família Não, você não foi uma decepção Mas o bom O importante Você se arrependeu Não se arrependeu? De algumas coisas, sim Então, é isso que conta Se você se arrependeu Eu me arrependo de ter feito Minha família feliz, pelo menos Ah, se você arrepende De ter me feito feliz? Não me arrependo De ter feito Minha família feliz Ah, tá Graças a Deus, então Mas, tá Onde você vai Apesar de todos os momentos Eu sou errado Meu Deus do céu Padrinho, onde ele vai ficar preso? Como é que eu vou É, onde que eu vou visitar ele? Essas coisas Onde que eu vou visitar? Eu depois pego aí Tá, tá bom Pai, me dá um abraço Pai, me dá um abraço Eu te amo muito, tá, pai? Também te abraço Também te amo, quer dizer Toma cuidado lá E não Não deixa ninguém te fazer De idiota lá, não Tá bom? Não, papai não é idiota, não Papai não é idiota, não Tá bom É, eu vou te acompanhar Posso acompanhar ele Até ali fora? Hein, ô juiz? Pode, pode Tá, obrigada Nossa, mano Pai, você nem percebeu Mas eu tô andando Lembra que eu tava na cadeira de roda É mesmo, minha filha É porque eu tô É Ah, eu entendo Tô impactada Tá, é Vamos Vamos logo lá Que eu não vou poder ficar aqui mesmo Vão te levar É É aqui que eu fico, minha filha Tá Padre, é Eu vou fazer tudo pra te tratarem da melhor forma lá dentro da prisão, tá? Tá bom, minha filha Pode ficar até aqui Papai não é bobo Pode me levar Eu te amo, pai Bença Também te amo, minha filha Ai, nossa Deus te abençoe Bença Nossa, eu não acredito Padrinho Você tem que dar um jeito de dar a melhor coisa pro meu pai Por mais que ele vai ficar preso Ele tem que ter a melhor coisa possível lá dentro daquela prisão Não, não Eu já tô entrando em contato aí com o pessoal aí que De precisar Trabalha na cadeira De qualquer coisa de dinheiro O dinheiro que eu tiver O dinheiro que eu tiver vai servir pra ajudar ele, tá? Isso, isso A gente é precisamento do dinheiro aí pra pagar lá É Eu vou pra Eu vou pra casa? O que que eu faço agora? Ah, pra casa Descansar Dormir um pouco Nossa Depois eu te passo o endereço do presídio, tudo Tá, tá bom Os dias de visita, tudo Tá, obrigada, padrinho Ah, nada Eu vou acompanhar ele aí até o presídio aí pra ver se não vai acontecer nada com ele aí Tá, tá bom Qualquer coisa o senhor me liga que eu venho direto, tá? Pode deixar Ai, deixa eu sair de perto que senão eu vou brigar que você é advogada aí de... Não, pode ir Porta de cadeia Ah, eu, hein Eu sei que meu pai tá ferrado, mas vai prender ele Poxa, prisão perpétua Por que que não botou, sei lá, 30 anos, 40? Poxa, pelo menos daria tempo de... Pelo menos ele sair da cadeia e... E ver... Minha família Ver neto, sabe? Ai, pai Foi fazer besteira, agora tem que pagar, né? Ai, mano Gente! Amigos! Ai! Tá cozinha! Ai, tá Por que que vocês tão... Ah, tão trabalhando, tão limpando, né? Mano, só tem que ter empregado Olha aí, Rui Ah, mano Meu pai foi condenado Quê? Ah, meu pai foi condenado Quanto tempo? Condenado de quê? Prisão perpétua É, prisão perpétua É, prisão perpétua É Nossa, eu tô muito mal, mano Sério Eu vim dirigindo só pensando em fazer merda Sério Eu só vim... Quero... Esse dinheiro que eu tenho Vou dar um jeito de tirar meu pai lá Eu assisti Breaking Bad Eu vou tirar meu pai daquela... Não foi Prison Break Vou tirar meu pai de lá de dentro Isso daí é só em filme Não funciona na vida real Tá maluco, é Tem que dar um jeito, mano Eu vou contratar alguém pra tirar meu pai Não sei se você sabe Mas Breaking Bad A família dele toda... Vai pro saco, né? Não, prisão break lá Eu falei errado Não é os caras que fogem da cadeia Ah, tá Então Não adianta de qualquer coisa não A maioria das pessoas morre também Mano, quando eu cheguei lá Meu pai dele não tava me esperando na porta E já tava tendo o julgamento Eu só escutei o veredito Calma, respira Pega água pra ela aí Não, eu quero água, mano Eu tô te curando Eu tô fazendo Eu tô fazendo essa comida preferida aqui, pô Relaxa aí Mas meu pai Tipo Eu vou ficar velha Meu pai vai tá preso Calma aí Calma aí Eu vou Ele não vai Tipo Eu vou ter filho Os filhos vão ter que ir na cadeia Ver meu pai Vem cá Não abraça Fica assim não Eu tô muito mal, cara Eu tô muito mal A gente tá aqui com você Somos seus amigos Se precisar de qualquer coisa A gente vai te ajudar Tá bom? Não para de pensar Bobeira A gente vai Tá aqui do seu lado Tá sozinha não, pô Não, eu sei que eu não tô sozinha Mas, pô É meu pai, sabe? Vocês imaginam o pai de vocês preso Com prisão perpétua? Eu também imagino Você vai querer água Ou posso tomar? Pode beber Você tá bebendo de máscara? Não pode tirar a máscara, né? Vocês estão errados aí Ah, vamos olhar a máscara toda Ô Alex Oi Não tem nenhum jeito mesmo De tirar meu pai de lá? Ele foi condenado para a perpétua Foi Seu pai foi acusado de quê? Lavagem de dinheiro Acho que formação de quadrilha Extorsão Peraí, calma aí É esse que apareceu aqui no jornal, né? É, acho que foi Deixa eu ver Seu pai se chama Terry? É Terry Um dos maiores acusados Blá, 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 blá Um dos maiores acusados Um empresário de Nova York Que foi preso Blá, blá, blá Foi acusado de lavagem de dinheiro Extorsão Nossa, mano Formação de quadrilha Tem Jogos ilegais Tem até um monte aqui Caraca Nem eu sabia disso tudo Sério, nem eu sabia Dista extensa Ó, e graças a Deus eu não sabia Porque se eu soubesse Podia pegar em mim Respingar alguma coisa Meu padrinho falou que Tava com medo até de respingar nele também Mas Meu pai tava tranquilo, sabe? Ele tava calmo Falou que Ele tem que pagar pelas coisas que ele fez Graças a Deus ele tem consciência Acho que o seu pai Ele deve ter cuidado de não De não respingar em você Porque senão você já estaria É Sendo julgado também Não estaria aqui conversando com a Nage, não Ah, mas sabe Dá uma Seu padrinho também Tristeza, sabe? Eu tô muito chateada Tô falando muito sério É, relaxa Vamos botar um filme ali Pra te distrair um pouco A gente tá Tem que distrair sua cabeça agora É, a gente tem que fazer Não tem como Não tem como reverter isso aí mais não Bom, a gente podia ver aquele filme lá Condenados Não sei se você já viu Não, tá maluco Eu não quero ver filme nenhum De negócio de cadeia Nem nada Ah, é filme Acho que sim Meu pai tá preso E tipo Meu padrinho falou que vai me ligar Pra me falar onde é O presídio E o Gigi visita Que eu vou visitar meu pai Eu vou pegar um filme pra ir Tá Vou pegar procurando Doris lá Tá Mas gente Você vai visitar ele lá? Eu vou visitar Mas acho que hoje não dá Porque ele vai ser transferido hoje ou amanhã Eu não sei Aham Mas não fala mais pra ninguém não Deixa só o China voltar A gente conta pro China e Eu sei que todo mundo vai saber Provavelmente na escola vai todo mundo falar Alguma coisa relacionada a isso, sabe? Aí, cambada Todo mundo sai da sala de cinema, hein? Mas... Ah, mano Ah, deixa pra lá Vamos assistir um filme E tentar me distrair É melhor distrair a cabeça Porque você não pode fazer nada agora É, isso é o problema Não é muito ruim Vamos descansar Vem, vamos assistir um filme Não sei Condenados Não, condenados não Vai ser condenado, Jake? Não Procurando a Dória Ah, tá Procurando a Dória eu gosto Ah Não acredito que a Dória é trans Ela não é trans E aí, gente? Ele é louco Ó, até que foi bom o filme, hein? Foi bom É, gostosinho o filme Deu pra distrair pra caramba Aqui elas tem Dá pra vocês pegarem o celular aqui? Nove e... É uma obrigada Deixa eu pegar aqui Ah, é uma obrigada da caramba Ai, nove e trinta e quatro Ô, a hora passou pra caramba Ai, desculpa, Alex Uh Ai, deu pra distrair Porrei Vocês nem comeram a pipoca que eu fiz, né? Ai, eu comi, mas é porque Ah, não tô com barriga, sabe? Tô com cabeça Quer dizer, pra comer Essas coisas Tô Não, eu sei Minha pipoca ficou ruim, não, beleza? Não ficou ruim, não? Não parece que você fez Até que nem comprou pronta, não O John tá dormindo E aí, Lu? John Deixa eu mexer na boca dele, peraí Não John Ele tá tendo sonambulismo aí John, tem que levantar pra ir pra cama dormir John O que que você acha da Annie? Gostosa pra caralho Ah, viu? A de sonâmbulo ele tem Que ele sabe o que O que que você acha do Jake? É, bicho bonita, porra Ai, meu Deus do céu E do China? É, sem sobrancelha E da Annie, da Annie Gostosa Ai, obrigada Ai, muito obrigada Pergunta final de crédito agora Quê? Qualquer senha do seu cartão de crédito É, dois, três, dois Eu já fiz isso com a minha mãe, mas não adiantou não Ela não me falou dormindo não Eu falei, mãe, vai ser O que é Eu não sei, ué Qual é a fórmula de Bhaskara? É, eu já fiz o corredor de essa pergunta Nem eu sei Qual que é a fórmula de Bhaskara? Ah, que? Quer ver uma coisa que você sabe? Deve ser tirado menos quatro vezes a vez de ser Como é que enrola um? Eu tô quer usar o cartão de crédito ou não? Acorda aí, John Pergunta da Shekmar, pergunta da Shekmar Que? Ah, acordou Só que eu falei que a pergunta era Shekmar O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso que tá acontecendo aqui? É intervenção É uma intervenção Você tava dormindo no chão da sala roncando Olho pregado aqui É, ele tá com o olho cheio de sono ainda Olha lá Olho dele fechadinho de sono Tá pregadão, tá pesado, tá pesado Tá na hora de dormir, pá Ah, meu Deus Valeu pela senha do cartão, valeu? Que isso é? Se eu fosse você trocava dois, três, dois do seu cartão Oxi, como vocês... É, que você falou dormindo, né vacilão Eu? É, falou Eu tô ligado que a Ana é gostosa Obrigada Ah tá, obrigado também, Jay, que gostosão da porra O que? Ele falou que é um homem bonito Ele falou que é mó bonitão Ô, posso pedir uma coisa pra vocês? Sério Falei Vocês podiam dormir comigo hoje lá no quarto Eu não quero dormir sozinha Todo mundo junto? No chão, todo mundo no chão Não tem colchão só pra vocês não, vai ter que puxar aí Todo mundo no chão, dorme no chão Não, te dorme no chão, não tem problema Não, é isso que eu tô falando Não tem colchão, hein Flávia Ah, então a gente pega o colchão da cama de vocês e coloca lá Ah, esqueci Você dormia numa cela, né, o presidiário Meu pai é presidiário agora também, não tem mais graça essas brincadeiras Mas eu ri um pouquinho, foi engraçado Mas vai, vamos lá, dorme comigo, gente Eu não quero ficar sozinha hoje, por favor Tá bom Piora dormir um em cima do outro então, que aí não fica duro Ou vai ficar, né Não fica duro, né